O Fórum surgiu a partir de um sonho, um sonho que a gente teve de trazer para o Centro-Oeste de forma inédita, um evento que reunisse as maiores referências nacionais a respeito do SPED. E por que SPED? A gente aqui não queria ser meio repetitivo. Eu acho que quando você tem toda essa amostragem do porquê durante as várias palestras, eu acho que você e quem estiver assistindo tem a consciência da importância da temática hoje para a contabilidade, para o direito tributário como um todo. A área de gestão tributária se vê envolvida por esse processo. Essa parceria entre eu e Madruga surgiu a partir de um momento que a gente detectou uma certa carência de informação sobre diversos pontos de vista, que são inclusive diferentes, divergentes, mas que se unem no sentido de levar informação, levar opinião, levar conhecimento às pessoas envolvidas nesse processo do SPED e que elas por si só podem analisar tudo isso que foi colocado e tirar suas conclusões. O que nós estamos vendo aqui hoje realmente é que há um mundo bem maior do que a gente tenha conhecimento e que a gente precisa buscar bem mais aprendizado ainda. O ponto mais interessante foi a organização dos arquivos, para mim foi extremamente importante, onde você tem os cadastros do fornecedor, cliente, produtos, que esse é o ponto inicial. Acho que o panorama que eu traço desse evento é esse, foi muito bom, foi positivo, acho que as pessoas aprenderam bastante, mas é um evento localizado, a gente não pode dizer que as pessoas se aprofundaram no conhecimento, elas precisam procurar especialização nisso, procurar capacitação nisso. Acredito que a palavra do momento para o mundo contábil é capacitação. Como produtora de software, eu digo que os desafios são cada vez maiores e manter esse público capacitado também é uma das missões da empresa Mastermind. O evento de uma forma muito honrada é um sucesso, foram 300 participantes, auditório cheio, com 20 dias de antecedência, todas as inscrições esgotadas. A qualidade das palestras, a qualidade do evento está aí demonstrada, então eu só tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a cada um dos patrocinadores, dos palestrantes, porque eu acho que foi um evento que valeu a pena para quem está presente e que fez diferença na vida de todos que estiveram aqui nesse dia desse fórum aqui de Goiânia.